Não conseguimos jogar em alta rotação, que é o que nós normalmente costumamos fazer. Jogámos de facto muito previsível, não com a velocidade que desejávamos, também porque o Moreirense jogou em 20, 25 metros e sabemos que nos criou dificuldades, mas a nossa circulação de bola foi lenta, não foi rápida e permitiu sempre que o adversário tivesse organizado. Apesar da posse de bola andou nos 77%, nós também não criámos muito sinceramente oportunidades de golo, a não ser uma de Samy, porque nesse aspecto o Moreirense conseguiu aquilo que pretendia. Na segunda parte o Moreirense conseguiu subir as linhas, acabou por fazer um golo, nós fizemos, felizmente fizemos logo o golo a seguir, tivemos mais de uma ou duas situações para fazer o golo, não conseguimos. O Moreirense também teve, em termos de oportunidade de golos, elas equivaleram-se, mas fruto da primeira parte em que nós circulámos a bola, em que tivemos um desgaste grande, quer físico, quer mental, nós fisicamente quebrámos nos últimos 10 minutos, isso foi notório.